Vamos mergulhar no mundo do crime organizado e explorar a história fascinante do cartel de Cali, liderado pelos irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela. Conhecidos por sua abordagem estratégica e visão empresarial, eles deixaram uma marca única no mundo do tráfico de drogas. Vamos descobrir como eles transformaram um negócio criminoso em um império econômico. Prepare-se para uma jornada cheia de intrigas e poder. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e dar um like.